Seca Kama A Marinha dos Estados Unidos pretende desenvolver uma versão mais leve e mais barata de porta-aviões. A Marinha dos Estados Unidos está considerando a viabilidade de uma nova classe de porta-aviões mais leve, mais barata e com menor tripulação, em comparação com os super porta-aviões da classe geral de Ford. Os porta-aviões da classe geral de Ford, são, atualmente, os navios de guerra mais caros do mundo. Com a primeira embarcação custando mais de 13 bilhões de dólares, sem contar com os custos operacionais de bilhões de dólares ao longo de vários anos. No entanto, problemas contínuos com o USS Gerald Ford, que foi comissionado em 2017 mas ainda está muito longe de estar pronto para missões de combate, levaram a que a relação custo-benefício do programa seja cada vez mais questionada. Com a possibilidade de a Marinha americana cancelar 60% dos porta-aviões da classe Ford planejados, o desenvolvimento de uma nova classe de porta-aviões mais leve e mais barata, poderia permitir que ela atendesse com mais eficiência aos requisitos de projeção de forças no exterior, com um custo total relativamente barato. Ainda não está claro se um porta-aviões mais leve seria capaz de operar aeronaves construídas para porta-aviões padrão, como o F-35C, o F-18, e a aeronave, I-2, ou Samarinha terá de passar a depender de caças F-35B, de pouso vertical. Embora os caças de pouso vertical sejam geralmente muito menos capazes em combate, sendo também mais caros e exigentes em manutenção, eles reduzem a necessidade de uma grande tripulação nos porta-aviões, bem como de gastos em equipamentos de frenagem e sistemas de lançamento de catapulta eletromagnética, reduzindo bastante os custos operacionais. É também bastante provável que um porta-aviões mais leve e barato da Marinha dos Estados Unidos use um sistema de propulsão convencional em vez de nuclear, o que reduziria a resistência do navio, mas também baixaria significativamente os custos e os requisitos de manutenção. OTAN OTAN escolhe França para acolher novo centro de excelência militar espacial. Apesar da Aliança Atlântica ter rejeitado o interesse em militarizar o espaço, vários de seus membros, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido, e a França, têm se orientado nos últimos anos para um possível conflito no campo espacial. A OTAN anunciou no dia 4 de fevereiro, que o centro de excelência espacial seria instalado na França. O novo centro espacial será um centro de ensino superior militar, dentro dos moldes de outros centros de excelência da OTAN, proporcionando um fórum para a formação de líderes e especialistas dos Estados-membros da Aliança Militar, bem como de seus parceiros. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou no início desta semana, que manterá em funcionamento a Força Espacial dos Estados Unidos, criada pelo ex-presidente Donald Trump. Segundo o Pentágono, a Força Espacial foi fundada para responder a novas ameaças apresentadas pelas armas espaciais russas e chinesas. A Força Espacial dos Estados Unidos, criada pelo ex-presidente Donald Trump.